Muito bem, já deu tempo, agora tudo já acabado? Sim. Sim? Então, estão todos ligados que eu já entreio, que eu vou corrigir as provas. Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho pra você, que é fã da série do Zap. Pra quem viu a série do Zap, sabe que a série do Zap foi um verdadeiro sucesso no canal, ganhando, inclusive, três filmes que em breve vão ser lançados pra vocês. Antes do lançamento dos filmes, chegou simplesmente o boneco do Zap. O monstro que me perseguiu no canal durante muito tempo, agora virou um brinquedo. E ele está disponível em todas as grandes lojas de brinquedos espalhadas por todo o Brasil. Eu sei que muita gente já tá sabendo dessa notícia, mas é sempre bom reforçar, porque tem muita gente chegando nova no canal todos os dias. Enfim, agora fica com o vídeo que tá muito top. E aí, eu vou contar com o professor. Eu vou contar com o professor. Cadê o professor? Cadê o professor pra me salvar? Cadê o professor pra me salvar? Cadê o professor? O professor não viveu, tá roubando, arrumando do seu amor, do jeito que me mexe mal. Heinaldo Lopes, né? Heinaldo Lopes? É. Ontem, Maria Luísa me ligou. Tive que... contar pra ela que suas notas já estavam baixas, né? Tive que explicar pra ela, porque o seu irmão, da sala do oitavo B, ele tem notas boas. E o senhor tá sendo mal educado, então o senhor terá o seu nome anotado no quadro de da vergonha, tá bom? E aí, qual que é o seu apelido mesmo, né? Que todo mundo te chama? Enaldinho, né? Enaldinho? Tá, tá sentindo aqui, ó. Enaldinho, né? Pra você ver. Viu, turma? Vocês estão aí... Quem começou com a bagunça, Isaac? Quem começou com a bagunça? Foi você, né? Vou anotar o seu nome mais uma vez no quadro desses dois aqui, porque o seu castigo vai ser em dó. E você, Alunisa? Oi. Oi? Ué, você não deu oi quando você entrou lá? Tudo bem? Tudo bem, não tô, porque vocês fizeram a minha sala uma bagunça, né? Tá, muito estressado. Como sempre, fazendo a minha sala uma bagunça? Não. Pode isso? Não. Foi o Enaldo. Mais uma vez, Enaldo? Eu não. Três vezes? Não fui. Três vezes? Não foi, eu não. Vai ter prova surpresa hoje pra todo mundo. Quê? Eu sou a culpa, Enaldo. Minha culpa? Eu sou a culpa, Enaldo. Prova surpresa hoje vai ser sobre a matéria em YouTube. Essa eu sei, eu acho. Sabe? Melhor. Sabe, Enaldinho? Não. Pois é. Para um vídeo gravado com o Isaac Amendoim aqui, ó. Isaac, quantos likes merece esse vídeo? Responda alguma pergunta retórica. Fala cem mil. Cem mil! Cem mil? Cem mil! Muito bom. Cem mil! Cem mil acertou, Isaac. Um ponto pra você. Renaldinho? O que as pessoas têm que fazer depois de deixar o like? Beber água. É. Zero! Se inscrever no canal se não for inscrito pra chegar a 20 milhões. E? Se a pessoa gostou do vídeo, tem que fazer o quê? Deixar like, mas você já falou. Depois disso? Comentar, compartilhar. Nada até isso, Luísa. Obrigada. Renaldo, como sempre, trazendo desgosto a tudo, né? Mas muito bem. Vamos começar a nossa aula aqui hoje, que teremos muitas perguntas incríveis, né? Vamos ver se vocês estudaram mesmo ontem, ou ficaram só jogando no computador durante a noite. É, pode fazer trio? Não. Individual. Bom, turma, na aula de hoje nós iremos estudar com nossa roleta. Nossa roleta colorida. Você gosta de qual matéria mesmo? Eu gosto de matemática, senhor. Matemática? Matemática. Então quanto que é 2 vezes 2? 3. 0! E 3 é 4! Tá vendo? Nota 10 pro Isaac. O Isaac e o Menino, tá vendo? Isaac e o Menino já passou de ano só pras duas semanas. Luísa, gosta de uma matéria? É, ficar em casa. Não, eu gosto de... Ficar em casa. Matemática. Matemática também? Uhum. Isaac, qual matéria você gosta? Matemática. Mas todo mundo gosta de matemática aqui, gente. Quanto que é? 1 mais 1? 1 mais 1, 2. Tudo bom? Tá vendo? Ele já passou de ano, né, não? Muda de escola. Eu vou conseguir passar, Luísa. Eu vou passar. Eu vou passar. Silêncio na turma, por favor. Hoje ele iria a roleta e onde cair respectiva matéria. Temos português, matemática, geografia, ciências, história. Teremos várias e várias matérias aqui. E onde cair, cada um terá que responder a sua respectiva pergunta de cada matéria. Entendido? Sim, professor. Sim. Vamos lá. Pode girar aqui, por favor? Quase não será nada. Difícil. Geografia. O senhor é bom em geografia? Porque pelo que eu estou lendo aqui no seu boletim, você está com nota menos 10 em geografia. Professor, pergunte que eu irei acertar. É mesmo? Então vamos à pergunta, então. Primeira pergunta de geografia para o Enalginho, valendo 10 pontos, né? Qual é a capital do Rio Grande do Sul? Ai, eu sabia. Essa eu sabia. É, 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 ai. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? É Rio de Janeiro. Você pode se sentar aqui, por favor? Eu acho que acertei. Errou! 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 Nota zero, olha aqui, ó. Zero! É Porto Alegre! Isaac, sua vez. Pode vir aqui, por favor, rodar a roleta? Eu vou ver qual matéria vai cair para o senhor, viu? Hum, história. Isaac, qual é o dia da independência do Brasil? Seguinte e setembro. Rapaz. Nota 10, toca aqui, cara. Toca aí. Toca aí, boa, boa, boa. Muito bom, muito bom. Já passou o dinheiro dela, já está no primeiro ano, sendo médio já, tá vendo? Luísa Monteiro. É Luísa Monteiro, né? Você não pode rodar a roleta ali, por favor? Vamos ver qual matéria vai cair para a senhora aqui, ó. Eu não compro muito isso, não. A senhora que é representante de turma? É, eu que mando. Então, por favor, dê orgulho à sua classe. Ah, não, isso não. Que ótimo. Geografia. Você é boa em geografia? Não, não. Ué, mas é boa, não é? Não, eu sou boa só em matemática e em falar também. Quantos e quais são os estados do norte do Brasil? Pera, ai, não sei, né? Eu vou chutar uns... Pera, eu vou perguntar para os meus colegios. Ah, negativo, negativo. Se tiver cola, é zero. Se tiver cola, é zero. Ah, tá, é... Pode ser uns... Nove, doze, doze, onze. Ué, esse não é só a resposta. Oito, nove, dez, nove. Você estava limprando o carro, você estava achando estressado. Onze. E, é, Amazonas, trocantins. Ai, eu não vou nem falar, porque vai que eu falo o nome de uma cidade, eu erro, né? É melhor parar por aqui mesmo, eu não sei. É, depois de Rio de Janeiro, também não me surpreendo com mais nada. Mas, já que você falou onze, errou! São sete estados. Quer citá-los? Você pode pegar a sua nota. É, não. É, porque eu não sei. Então, ó... Mas, a gente pode negociar. Tipo assim, eu posso passar uma aula, posso ficar em bala cuidando desse povo aqui, aí você dá dez pontos, aí eu passo de ano, você tem que ser o seu salvo de meio e falo de volta, porque eu acho que ela acabou, e é isso. Aí, eu... Tudo certo, eu amo muito. Luísa, eu não sou amiga, não, coisa assim. Olha isso! Alunos! Acho que eles gostaram até mais de mim do que de você. Luísa, eu não sou obrigado, eu não sou pago pra isso, não. É meio correção. Entendeu? Eu não preciso estar aqui, eu não preciso, entendeu? Eu tô aqui porque eu amo o que eu faço. Você, por favor, sente-se que você está indo atrapalhando na aula. Não, sim, se é amor. Silêncio! Por favor, sente-se. Se é amor, eu não sei o que eu amo. Eu não sei o que eu amo, tio. Eu não sei o que eu amo, tio. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Aprendeu? Não. Aprendi sim, desculpa. Por favor, rode a roleta. Ah, ciências. Que coisa boa. Você, Luísa, cadê meu óculos? Eu te devolvi, meu Deus do céu. Por favor, que é... Precisa só dessa inteligência que você tem pra ser professor? Eu acho que eu já posso aceitar. Se tu der a rada da minha vida, eu... Luísa! O que? Meu nome? Obrigada. Não precisa me escrever, não. Ficar... De... Pois... Da... Aula. Ai, desculpa, é que eu não posso. Eu não posso. Eu tenho aula. Eu faço vôlei. Você tem aula depois da aula? De vôlei. Pois é. Então você explica, seu professor de vôlei, que você está de cachuga na escola, tá? Não. Luísa, por favor, sente-se. Por favor. Voltando aqui à pergunta de ciências. Sente cinco animais que são aves. É... Galinha. Pato. Avestruz, pomba, gavião. Muito bom. Meus parabéns, viu? Palmas para ele, classe. Palmas para ele. Palmas para ele. Muito bom, muito bom, hein, cara. Você está se demonstrando um pouco mais inteligente do que eu imaginava. Isaac Amendoim. Por favor, até a roleta e gire com a maior vontade do mundo de responder as perguntas mais que eu queria se fazer. Português. Isaac. Quero saber de você, quantas letras tem a palavra bola? Quatro. Ô, louco. Já nem pensou, já sabe que é... P, olha. Paz. Acertou mais uma? Foi fácil. Foi fácil. Faz demais. Só pergunta fácil. Foi fácil, é. Luísa Monteiro, venha até a frente, por favor. A roleta é sua. Matemática, Luísa Monteiro. Joana tem 48 laranjas. Matemática, metade estragou. A metade da metade, ela deu para a Maria. Depois decidiu chupar sete frutas. Quando estava comendo, deixou uma cair no chão. Quantas laranjas restaram? Quatro. Na verdade, Luísa, são cinco. Vocês irão agora fazer uma prova escrita na outra sala, então, por favor, podem ir até lá, podem se caminhar. Escrita? Pode falar, não? Não. Vai lá. Podem ir. Vai. O outro professor irá atendê-los muito bem. Fala aí, galera. Como é que vocês estão, gente? Estão bem. Estão bons, filhos? Óbvio. Beleza? E, Naldinho, como é que está? Estou bem, professor. Só alegria? Só alegria. Ah, que bom. Meu irmão, o Gêmeo tem dado trabalho, e você? Ah, ele tem pegado um pouco o pessoal. Ele é meio chato. Ah, é que ele divulgou recentemente, mas tudo bem, acontece. Hoje eu dou uma prova aqui para vocês. Oi, Isaac, beleza, mano? Tchau. Tranquilo? Nessa? Beleza. Beleza. Vamos lá, aqui, ó. Daí a prova para vocês. Pessoal, Lu. Que lá, velho, lá de bonhão lá. Ele falou que vocês podem fazer em uma hora, né? Pode ficar tranquilo. Quando vocês acabarem, é isso aí. Pode ficar três, quatro horas. Vou ficar aqui. Tem três, Lá, Lu. Pronto, pronto, gente. Você é legal demais. E agora, se vocês me dão licença, eu vou encontrar com a professora de educação física. Tô saindo com ela. Realize as operações de matemática da forma correta. Então tá cinco mais dez, quinze. Três mais oito. Ih, complicou, hein? Três mais oito. Três mais oito. Três, quatorze, quinze. Dizeis, sete, dezoito. Dez nove. Nove, vinte, vinte e um. Vinte e um, gente. Vinte e um. Vinte menos dezesseis. Hum, me... É quatro. Quatro. É cinco menos dois. Ué, faz demais. Três. Três. Já fiz a primeira, vamos pra segunda. Qual o nome dos animais embaixo? Essa dois é difícil demais. Deixa eu ver, aqui é... Pato. Aqui é... Acho que... Jacaré. Aqui é... Dog. Aqui é... Outro pato? Outro pato. Aqui é... Meu Deus do céu, mas esse bicho que eu nunca vi na vida... É... Largatista, largato. Largato. Tá. Eu tô achando essa prova fácil até. Acho que eu preciso tirar total nela pra passar de gelo. Marque qual das frases abaixo está correndo. A. Vê se é cada uma das linhas de um poema? Sim. B. Estrofa é o ingrediente da receita de estrogonofe. Eu acho que o professor tava bem ocupado com a professora de educação física e esqueceu de fazer a prova direito. Óbvio que não, né? Poema é uma operação matemática. Gente, eu sou burra, mas nem tanto, né? Subtração é a soma de dois elementos? Não, véi. Pra isso tem a soma. Ô, meu Deus do céu. Colocou o nome do outro na mesma frase. É, meu pai amado. Indique se os objetos baixos são do estado, sólido, líquido ou gasoso. Copo de água ali. É, pedra. Pum, gasoso. Fumaça, gasoso. Qual o nome das cores em inglês? Não, gente. Vamos lá, azul. Azul. Amarelo. Hielo. Azul. Vou escrever isso aí. Vou colocar rosco antes. Verde. Green. Vermelho. Quantinho? É, quantinho? O pai da Mônica deu a ela 27 reais e pediu que gastasse o dinheiro em frutas. O preço de cada um dos itens vendidos no mercado está abaixo. Indique a quantidade e os tipos de frutas que deverão ser compradas. 8 com 3, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 15, 16, 17, 18. Nossa, difícil demais. 29, 20. 29, 21, 22, 23, 24. Hum, chocolate. Ah! Chocolate não é fruta? Quase que eu caí na pegadinha. Aí vai ficar. É... Eu quero... 4 melancias. Vai dar 20. Já sei. 1 uva e 2 maçãs. É. Descreva o seu professor e o que você acha dele. Eu vou colocar... Legal. Descolado. Divertido. Legal, descolado, divertido e engraçado pode ser. Agora eu vou colocar... Porém, né, pra ele ver que eu sou refinada no português. Porém, tem um irmão insuportável. Eu vou até escrever com letra de forma assim, bem grande, sabe? Insuportável. Uma nova escola insuportável nisso. Vou até colocar uns pontos de exclamação. Exclamação, exclamação, exclamação. E andar meio distraído com a professora de educação física. Muito bem, já deu tempo. Agora, tudo já acabado? Sim. Sim, sim. Então, estão todos liberados no recreio. Que eu vou corrigir as provas. Pode pro recreio, viu? Se você não tem um brinquedo comigo, é pro recreio. Ai, ai. Eu adoro esse menino. Meu irmão que é um chato mesmo. Vamos corrigir. Vamos ver a prova do Isaac. 15, 21, 4 e 3. Isso, ok. Tá certo. Tá certíssimo. Pato, jacaré, cachorro, ornitorinco, dragão de komodo. Caramba. Tá tudo certo. Tudo certinho aqui a prova do Isaac. Ah, aqui abaixo, qualquer correta. Ah, tá certo. Ele acertou isso aqui. Muito bom, Isaac. Muito bom. Vídeo sólido, gasoso. Líquido, fumaça. Ah, aí. Boa, gasoso. É que em inglês. Não, aqui é blue, né, Isaac? Aqui é blue. Yellow acertou. Aqui é purple. Pô, não, ele errou. Aqui é green. Escreviu green errado. Tem que ser com dois L e depois o N. Então eu vou colocar meio ponto pra ele. Quati? Que quati? Gente, esse aqui é vermelho. Esse aqui é red. Não, né? Esse aqui é certo. E diz que o professor, ele é legal demais. Ah, esse aqui tá mais que certo, poxa. Então, acertou um, dois, três, quatro, cinco, seis, meia. Acertou seis questões e meia. Então, tirou nove e meio. Nove e meio. Muito bem. Nossa, do Isaac, nove e meio. Vamos ver a da Luísa. 15, 21, 24, 3, ok. Certo. Pato, jacaré, lagarto, ornitorrinco e lagarto, não. Isso aqui não é lagarto. Isso aqui é dragão de comum. Então aqui acertou todos menos o último. Essa aqui, ok, ela acertou. Líquido, sólido, gasoso, líquido e gasoso. Ok, acertou. Vamos ver. Blue, ok. Yellow, ok. Purple, green. Ué, a Luísa não escreveu o último. Então você vê que é ready. Então ela errou. Aqui ela acertou. Ok. Agora descreva o seu professor que acha dele. Legal, descolado, divertido e engraçado. Porém tem um irmão insuportável e anda muito distraído com a professora de educação FI... Que? Não. Eu não admito isso. Eu não aceito que ela fale o meu irmão. Por mais que ele possa ser chato, mas não vale. Então ela perdeu o ponto aqui. Que dá zero. Então um, dois, três, quatro, cinco. Aqui ela errou meio. Aqui ela errou meio. Então ela vai ter que tirar sete nessa prova. Ainda tá na média. E agora do Enaldo, né? O Enaldão. Vamos lá. Acertou aqui. Ok. Pato, jacar... Dog? Eu não pedi inglês, então tá errado. Pato? Já colocou o pato aqui. Aqui não é pato, aqui é um monitorrinco. Lagarto também não. Marque a frase que não. Ele errou. Poxa, aqui a resposta é a letra A. Aqui é a letra A. Podia... Não, água. Água. Água é líquido. Errou. Pedra. Gasoso? Pedra? Não, né? Pelo amor de Deus. Fumaça é gasoso. Ok. Suco de apacaxi líquido. Ok. E fumaça é gasoso. Ok. Nome das cores em inglês, Enaldo. Ele colocou tudo em português. Nossa. Errou. 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 Aqui ele acertou. Muito bom. E ele esquece o professor que acha dele. Meu professor é lindo, legal, bom, cheiroso, grande, ruivo e subtração. Subtração? O que que ele quer dizer com subtração? Não faz sentido. Eu vou dar ok, porque ele me chamou de lindo, legal, cheiroso e bom. Mas eu vou dar meio ponto só. Então vamos lá. Ele acertou 1, 2. Aqui ele acertou só 3. Então aqui vai ganhar 0,7. Aqui é 0. Aqui é 1. E aqui é 0,8. Tá, eu vou arredondar aqui porque ele errou muita questão. Vou dar a nota 3 pra ele. Nota 3. É, pelo visto eu vou ter que ligar pra doutora Maria Luisa Cavalieri. Muito bem. Alunos aí do EAD, eu espero que vocês tenham gostado da aula. É, o Enaldo Tchou 3, o Luisa 7 e o Isaac 9,5. Como sempre o Isaac, um garoto muito adiantado. Ele que tem as melhores notas daqui da turma. Eu acho que ele já vai até pra faculdade com essa nota aqui. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, gente. Matemática. 100 mil likes. Entendeu? Matéria YouTube 100 mil likes. Também tem que se inscrever no canal. Comentar o que vocês acharam. E também compartilha pra galera. Fechou? Ó, eu vou encerrar a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Isso tudo em bastante. Até a próxima aula. Valeu e tchau. Tchau.